No intuito de fortalecer o setor agrícola e proporcionar conhecimento essencial para os produtores rurais o Cicobi Credit Cooper organizou o primeiro workshop rural abordando temas para o sucesso no campo O evento contou com palestras que destacaram incentivos ao produtor, legislação ambiental e linhas de crédito disponíveis É muito importante para o produtor ter a orientação correta do que ele precisa fazer para ter uma regularização para pegar as informações que o produtor hoje fica um pouco perdido com relação a isso Ele não sabe onde buscar, quem buscar, quem que regulamenta, aonde que ele busca a informação Então nós fizemos, além deste evento aqui hoje, para a orientação do produtor nós também fizemos uma formação com os nossos técnicos onde a nossa equipe hoje gerencial junto com os técnicos estão preparados para orientar o produtor qual que é o procedimento adequado quando se fala da questão não só além da questão do negócio crédito rural, mas também da regularização ambiental que é muito importante para o fomento hoje do negócio do produtor rural O workshop foi realizado no auditório do Centro Universitário de Caratinga e reuniu centenas de cooperados do Cicobi Todos receberam informações para aprimorar as atividades e manter a sustentabilidade no campo As palestras foram ministradas por especialistas renomados em suas respectivas áreas oferecendo insights valiosos e soluções práticas para os desafios enfrentados no dia a dia no campo Existem obrigações da propriedade rural em relação à regularização ambiental que é da pessoa ter as suas áreas de reserva legal, de preservação permanente Estar em dia com sua documentação ambiental Ter uma produção sustentável Então eu acho que essa é a grande palavra do momento O grande destaque que a gente pode fazer é a gente colocar o produtor rural no centro do negócio e ele como um grande defensor dos recursos naturais e uma pessoa que produz alimento que está batalhando para a produção de alimento de modo sustentável para todos nós Um dos temas centrais do workshop foi o incentivo ao produtor destacando linhas de crédito rural para o cooperado É muito importante a Credit Cooper fazer esse movimento principalmente nesse momento onde o mercado de café está superaquecido para os produtores rurais trazendo as oportunidades, as melhores alternativas para que ele possa antecipar o seu custeio fazer aquisição dos insumos de forma antecipada para pregar uma baixa de preço no insumo e aproveitar que está uma onda autista de café e a gente ainda não colheu esse café mas a expectativa é de uma safra boa eu rodeio algumas propriedades rurais hoje na região eu vi que é uma safra boa mas a qualidade do café esse ano muito por influência do clima não vai ser tão boa mas nós teremos uma safra boa e o Cicobi ele está aqui hoje trazendo as oportunidades de custeio de investimento, de comercialização nós estamos preparando nós já estamos com o time preparado para atender os nossos cooperados inclusive nas linhas de BNDES que são as linhas de investimento então nós temos linhas para atender o pequeno, médio e o grande produtor rural tchau